Vai rapaziada, tô videozinha aqui no canal. Topo com o gordão forno. E vai dar um... É, aí tem 100 mil anos de perda. Pronta. Gordão. É, rapaz. Não quer pro meu vídeo, não. Aê. Vambora, rapaz. Sacar a arma aí. Joga uma arma pro peito aí. Você tem munição aí? Tem não, mas só pra... Não, mas eu tenho. Eu tenho na garagem lá. Ah, não tenho, não tenho. Eu dei pro parceiro a munição, ó. Só pra assustar. Vai, tá. Deixa eu mandar aí. Aí, ó. É o Trabuco. Aí, eu fui lá no desmanche, onde nós tínhamos contato com aqueles caras na antiga. Fiz um contatinho lá com o cara. Os caras me mandaram cinco chavinhas no peito, de graça. Opa, coisa boa, rapaz. Nunca mais eu voltei lá. Falei que ia levar dez carros lá pros moleque. Cara, é o seguinte. Ó, eu fiz uma... Eu fiz um carro lá na favela daquele carro da mochilinha roada. Hum. Fomei o automóvel lá na favela, depois peguei o contato do cara e pedi. E teve? Eu desfiz o carro. O cara quiser pagar o resgate. Então, mas eu acho que aí nós temos que cobrar menos do que é pra tirar, tá ligado? Porque se não, não compensa pro cara. Nós vamos pedir 50 mil. É pra tirar, é 20? Não, quanto que é pra tirar o carro, B? É 20 mil, não é? Quando é desmanchado. É 20 mil. O valor que foi desmanchado, não é? Não. É 30, sei lá. Sei lá. Passa ali na garagem ali que eu vou dar uma olhada. Porque o meu foi desmanchado ontem. É que é a porta do carro, né? Pai, ó. Essa porta aí desse dessa saveira. Tá bichado, é? Abre toda hora. Ah, tá abrindo toda hora. Passa na mecânica aí pra consertar essa bosta. Ué, você tá andando nele como? Sei lá. Quebrado, tá ligado? Ué, mas não tá andando. Tá andando, cara, lá, ó. É agora que você vai importar esse veículo aqui do troço. Pede do carro, vai. O carro tá ruim pra andar lá. Aperta a chip, aperta a chip. E aí, bichinho, cola com ele aqui, ó. Cola com ele aqui, ó. Cola com ele aqui, ó. Pegamos o carro do Coroão. Fala aí, doidão. Fala aí. Cadê o Buero aí, galera? Tô te ouvindo não, mano. É o cara do carro vermelho, ó. Calma não, mano. O Buero aí, pai. O Buero, galera. O Buero não tá aí não, velho. Tá não. Pinto meu cuidado não, cara. Relaxa aí, relaxa aí, pai. Vai lá, vai lá, vai lá. Oxa, o gordão aqui, cê é louco. Gordão o quê? E aí, gordão? Você é a cor ofendida aí, pai? Você é a gordão fobe? Cara, cê é louco, o gordão. Gordão brabo, hein? Essa vira aqui. Essa vira é nossa, rapaz. Essa vira é do gordão aí, desse gordo fedido. Vou pedir só pra você parar ali fora, por gentileza. Oi, oi, oi. Você é a gordofóbica agora também? Tô ali dentro. Ah, ué. Isso é fedido. Cadê o maluco da lombriga aí? Essa vira é sua, mas não. O maluco da lombriga não pode parar aqui, mano. Oi? Não, não pode não. Eu pedi pra você parar lá fora, por gentileza. Eu não tenho uma cobra aí no seu pescoço. Eu tô aguardando o cara que tá dormindo agora. Por gentileza, pra não atrapalhar a passagem aqui. Você pode parar lá fora, por gentileza. Lá não é uma cobra não, pra você vai lá no lombriga. Cara, eu vou parar já. Que é preconceito, rapaz. Esses preconceituosos, hein? Deixa eu ver aí. Quer fazer uma pinturinha? Sorte aí. Pois é. Deixa o cara vir aqui, foi pintar lá. Aí foi pintar lá. Ah, rapaz, deu um pouquinho de dó desse moleque aí, mas eu quero que ele se foda pra falar a real. Como se ele contou boa, não precisa. Boa, agora? Isso aí. Não tenho, cara. Não trampo com isso. Se eu tivesse, eu... Pior que não, véi. Eu acabei de... Eu não ando, tá ligado, aqui? Pra não dar ruim. Paz, é, pegamos o carro do maluco ali. Por que você tá... Não tá correndo... Tem algum preconceito, pai? Não, irmão. É que você tá... Gente, você tá correndo todo rapidinho, viado. Não, é assim mesmo. Eu tô com um pouquinho de vontade de fazer xixi, mas é... É tipo, como que é o nome mesmo, pai? É aquele negócio que você nasce desde criança. Eu nasci com vontade de fazer xixi e eu comecei. Pô, pera, entendi. E qual é o seu passaporte? Ai! Pô, cara, foi mal. O que que cê ligou na grau, cara? A barriga dele cobre o retromelizão, é foda. 7, 3, 4. É, bichinho. Nossa! Aí o outro tapado que... Ó, o outro, eu tô bom. Nossa! Meu Deus do céu. Um tapado mesmo. Ai, gente. É, o mureque ficou lá ainda. Eu até dou uma merreca pra ele, ele ficou lá. Falta esse cara. É. Cê entendeu? Então, ó, Pintinho, o que que eu tava tirando? Ah, não entendi muito bem, não. Era mais ou menos isso? É roubar o carro e pedir... Ah, não. Dá pra fazer. Vamos. Mas eu quero que ir aonde? É roubar o cara da favela e sequestrar o cara da favela. Pedir resgate pelo cara da favela e do carro. E o carro os caras não vão, não. Mas pela pessoa, os caras vão, mano. É isso aí. É isso. Entendeu? Eu tava pensando em sequestrar um policial, viado. Ah, que dá bom, cara? Então, mano. Porque o policial é certeza que os caras vão resgatar. Os caras não vão simplesmente falar assim... Não, mata. Eu tenho. Não, deixa eu... Não tenho mais, viado. Não tenho mais. Aqui não é bicheiro, não? Ah, vai, vai. Opa! Tem pra lá, meu queridão? Claro, tem sim. Ué! É 20k cada, mano. Quanto você precisa, meu rei? Uma pulseira e um cabo. Uma pulseira e um saco de pão. Beleza. Eu vou lá pegar pra tu lá e já volto. Pera aí. Pera aí. Só um minutinho, pera aí. Deixa eu só ver o que o caboclo quer aqui. Então, quantos que fica os dois, cara? Gorda aí. Vixe! Vamos lá no gol. Pô, eu acho que é 30, meu queridão. 30. Eu tô meio cochilando aqui, tá? Solidão. Para, 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 para. Minha transferência é 109,500. Fala, fala. Aí, bom, vou pegar ali pra nós. Pera aí. Que isso? Sacou da roupa do nada? Que isso, hein, patrão? Tira o fone de ouvido aí, ô, lazarente. Senão não vai ouvir nós, não. Ele lá, meu Deus. O que é que é verdade, cara? Tá aí, ó. Tá falando? Aí, ó. Agora aí. Agora tá escutado. Agora sim, ó. Tá bom, pai? Agora tá pra escutar. Deixa eu tirar o óculos também, pra conseguir enxergar vocês. Pô, deixa eu falar pra vocês. Você não consegue. A bala desse cara. Cara, pior que conseguiu. Eu até consigo, mas eu não posso, tá ligado? Ah, para, 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 para. Se você consegue, você pode. Cara, se você consegue, você não consegue. Você não tem aí pra doar. Rapaz, sei que eu não posso, porque... Não, aqui realmente você não pode, mas ali do outro lado da rua, ali embaixo da ponta, você pode. Aí do outro lado da rua eu posso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pra arrumar, não, rapaz? Aí sim, aí, é que pode. Aí, meu parceiro, mano. Afinja que eu sou teu amigo, né? É, não, meu parceiro. Tô com o juco, mano. Tô com o juco de pão. Pô, tô com a rita. Nossa, eu vou te passar. Eu preciso também. Peraí, Lucas, peraí, Lucas. Tô tendendo um cliente aqui, meu amigão. Oi, aí, você? Ei, tá tudo certinho, hein? Certinho, velho. Certinho, obrigado, viu? Valeu, obrigado, gente. Volta sempre. Oi, mano. Tô me ouvindo aí? Tô te ouvindo, Lucas. Hello? Uch, uch... Só pra testar, só pra testar. Ah, só pra testar, né? Isso aqui é anti-rolley play, tá? Tá muito alto. Tem que abaixar um pouco a sua voz aí. Aperta a tecla... Mentaliza a tecla. Aperta aí, rapaz. E aí, mas será que nós dois conseguem, pai? Porque se nós... Eu acho que precisava de mais dois, pelo menos, hein, Zé? Ou mais um, viado, por nós. Que nós não vamos achar a pessoa de favela assim, sozinha no carro, eu acho. Eu entrei por outra favela, outra favela. Mas você quer invadir a favela dos caras e pegar os caras lá dentro? É isso mesmo, cara. Eu sou louco, eu sou louco, cara. Eu sou louco. Ah, então vamos. Então vamos, então. Marcha. O cara apagar de reagir, você já sabe. Mano, eu tô com fuzil aqui, pai. Eu mato uns dois, mas... Vou lá da boiada, primeiro. Ah, né? Qualquer coisa nós compro barato. Pode ser, pode ser, pode ser. E aqui tiraram a crise da raça. Nossa senhora, lembra como era, velho? Horrível demais. Pô, e aquela nossa casa, mano? Não tem mais, né, Zé? Tem. Vai, nós dá a favela, da boiada. Já dá a favela. Nossa, aqui, pai, você é louco. Tá lotado. Tem que pegar um trouxa aí, que nem tava naquele lugar lá. Um maluco só na frente do outro. Nossa, nossa, nossa. Tô movimentado, velho. No mínimo 24. Não, tem que ser 24. Não passou o rádio, viu? Tem quatro ali, Zé. Hã? Tem um maluco passando ali no cassino, cê viu? Ali no cassino ali, tem um maluco, ó. Tá vendo? Calma. Calma, porra. Ah, Zé. Eles convertem dinheiro, né? O que é? Quando a gente ganha um carro repetido, eles convertem dinheiro, não é? Não. E aí, meu patrão? Não, então, dois, vou mandar onde? Não, só fica um só. E aí, meu cria, não dá pra entrar, meu cria. A prefeitura não liberou acesso lá dentro ainda. Puxa, não tá tendo, cara, pra nós gastar dinheiro à toa. Aqui nós só trabalhamos com... Boa noite, Dodoro. Boa noite. Boa noite. Ah, é heroinha? É o quê? Heroin? É heroin. Cara, que eu vi graça. Não nos ouve, não nos ouve, porque... Não tira pro meu bebê, não, filho. Não, pô, tô falando por causa da maquiagem. Não tô falando nada disso, não. Que o Jack brinquei aqui. Não, é... Não, entendeu? Aí, às vezes, as pessoas devem estar fazendo um reventinho aí, tá ligado? É... Fazendo alguma coisinha leva a mal, não, pô. Leva a mal, não, pô. Eu tô brincando, cara. Ela é minha missão, cara. Vambora. Vambora, pô. Eles estão me tratando como gordos aqui. Vambora. É, pô. Gordo é fervoso, cara. Cara, toma vergonha lá. Cara, nós é aqui, a porta... Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, não, ele vai ter que voltar aqui, mano. Ele vai ter que voltar, ele que sobe, entendeu? É dois trabalhos. Boa, você não vai voltar aqui? Não vai voltar não, pode deixar que eu volto. Ele vai vir aí, hein, tá? É, lógico que vai, cara. É, lógico que vai. Pô, e cadê o sonzeiro? Sonzeiro, tá? Ele do lado de fora, não tá estralando. Nós ia fazer uma serenata aí, o maluco aí, agora... Ó, bom, o carro aí, nem pede permissão pra dar carona, nem nada, cara. Isso não se faz, pô. Entendeu? Isso não se faz. Mas, cara, você já sabe qual que eu não fiz? Isso, pô. Tô brincando com vocês, caralho. Calma, cara. Brincadeira tem limite, cara. Entendeu? Antes. Você não ficou ofendido que eu falei aí com a menina aí, pô? Não, mas... Não, mas tá na zoeira aí, caralho. Mas não dá, cara. Não tá, entendeu? Essa turma da madruga aqui é só zoeira. É, né? Tá brigando. Não leva por coração. Tem que levar por trás, não. É isso aí, rapaziada. É por ali que eu tenho... Então tá bom, então. Obrigado, viu, pessoal? Desculpa aí o fono, dá aí uma... Não entendi, não tá? Jamais. Ó, e aqui vai ser o quê? A cassina aqui, né? Vocês estão bem-vindo aqui. É, lá vai. E quando que inaugura essa robótica aí? Meu gulinho, só temos seis times por enquanto aqui na frente. Mas quanto que inaugura aí, Dente? Oi, mulher? Quanto que inaugura aí? Ah, tem que esperar a prefeitura liberar isso. É, a prefeitura só quer saber de roubar os outros e colher em posto, né? Valeu, valeu. Valeu, valeu. Ah, o que que esse cara fez com o meu carro, cara? Olha só. Ah, não. Ah, não, mano. Já conserta, já. O que foi, Dente? Ah, foi isso que eu peguei aquele lancer fudido lá, que eu cravo o maior cheiro de merda, o corrimão lá do carro lá. Esse aqui que eu tinha enfiado na mão. Era, era essa tosse. Valeu, valeu. Ah, já dava pra render aqueles malucos a tudo, né? Se tivesse mais ali... Ah, Zé, molhou o carro, hein, Zé? Você tá de sacada, né, cara? Fila boa de tempo. O que aconteceu, mano? Um carro aí, mano. Que porra de... Que foi, Dente? Tá de sacada. Isso aí é a gordofobia, tá, cara? Isso aí. Já mais, já mais. Não, mas sabe o que aconteceu? Eu tenho quase certeza que deve estar estragando o câmbio de marcha. Quase de certeza. Com esse câmbio, ué. É lógico. Dá um cheiro aí pra ver. Se tiver cheiro na merda, não é lançado. Não, eu puxo. Deixa eu ver aqui. Eu vou passar um paninho aqui. Peraí, peraí, peraí. Eu vou passar um paninho. Puxa o câmbio aí, né? Esse câmbio vai funcionar agora. Ó, ó, ó. Agora eu não passo da segunda. Esse cara é... Esse cara é palhaço, né, velho? Nem fudendo, velho. Não, cara, vai ser palhaço, cara. Meu Deus do céu. Não, ó, agora eu vou falar sério. Você vai ter que... Eu tô apagrecendo de tanto sentido. Peraí, porra. Peraí, caralho. Ó, eu vou falar tudo isso que você vai ter que fazer. Mentaliza... Não, não. Não, não. Não, peraí. Vai pra lá. Vai pra lá. Vem aqui, vem aqui. Olha, olha. Vem cá, vem cá. Mentaliza Y. Caralho. É mentaliza Y agora. Eu coloquei o comando. Esse mentaliza aí. Foi, foi. Gente, fora do carro é melhor. Ah, tá. Fui se... Valeu, rapaziada. Vou tentar fazer essa fita aí, mano. Funcionou o carro dele, será? Não, não. Eu não arrumei. Deixa eu arrumar pra você. Vou ver o composante. Não, eu não vou zoar não. Mas é bom pegar uns trouxas e fazer essas aí. Como que faz ele? Como que eu vou fazer uma pua agora, rapaziada? Não, ele já sabe que ele vai te explicar aí, ó. Parece que tá do lado do carro, hein. Do lado do carro. Ah, não tá dando, velho. Mas vê aí, você arrumou agora. Pra mim, é parecer que arrumou. Vamos ver mais pra frente se um dia nós faz uns arrumar. Ah, chato. Como que é? Não é certo. Não é certo. É a pista lá. É a pista de corrida, mano. Ah, agora tá certo. Ah, agora tá certo. Da hora, da hora. Firmeza, vou lá, vou lá. Valeu. Falou. É, nós já fazia. Tem que roubar. Agora sim. O cara trolou. Trolou demais. Perder mó tempo ali. Sim. Perder mó sports. Perder mó Emamericas. Perder mó Perder mó